Música Toda e qualquer manifestação de discriminação, de intolerância, seja racismo, machismo, homofobia, merece uma resposta dos movimentos sociais e ela sempre tem que ser marcada, no meu ponto de vista, na rua, na manifestação pública. Agora, aqui no Mackenzie tem uma situação que é muito grave, que eu digo que é mais grave, talvez, do que outras situações. A homofobia praticada foi uma homofobia institucional, foi o chanceler, que é a autoridade máxima da universidade, que utilizou o portal, que é um espaço de comunicação, um veículo de comunicação da universidade, para difundir uma visão homofóbica. O que acontece? Qualquer universidade desse país, aliás, qualquer instituição de ensino, se subordina a algo chamado Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E a LDB não permite que qualquer instituição atue de forma homofóbica. Então, não interessa se o Mackenzie é prebisteriano, se a PUC é católica, nenhuma instituição de ensino, seja ela superior ou de outro nível de ensino, está autorizada a difundir a homofobia. É um momento importante esse de estarmos nas ruas para nos manifestarmos, porque a gente vem do recrudescimento dos setores mais conservadores, do ponto de vista da liberdade das pessoas se expressarem. Então, a gente acha que nesse momento é fundamental ir para a rua para colocar a nossa posição. Nós não estamos numa posição de enfrentamento com os setores da sociedade, nós estamos num momento de ocupar o nosso espaço, que é de direito nessa sociedade. Nós entendemos que uma das formas de se combater a homofobia, acabar com o preconceito, é usar a educação como instrumento. Se nós conseguirmos fazer esse debate pela educação, com certeza, no futuro muito próximo, nós iremos eliminar esse mal da sociedade, que é o preconceito, que é as ações homofóbicas. Eu acho que quem está fazendo esses atos contra a gente, sendo a favor da homofobia, não faz parte da nossa humanidade. Nós não estamos aqui no mundo para discriminar ninguém. Todos nós temos os mesmos direitos que os héteros. A gente trabalha, somos honestos, somos trabalhadores, lutamos pelos nossos direitos e não é um setor de escola que vai fazer um papel desse, que na verdade não está educando. Nós somos simplesmente pessoas indignadas com o que aconteceu e com o que vem acontecendo nos últimos tempos. A gente está vivendo um período de extrema homofobia e xenofobia no Brasil, que é uma coisa completamente anacrônica em relação ao que está acontecendo no mundo. A gente está aqui para supor uma atitude que, apesar de não ser escangaradamente homofóbica, é uma atitude que está sim influenciando no que acontece hoje em dia, no que a gente vê acontecendo nessa onda de ódio. É muito importante esse ataque hoje, para que a gente demonstre para toda a população que não podemos mais aceitar nenhum tipo de retrocesso com relação aos nossos direitos. Trazer para as ruas a nossa reivindicação, a nossa indignação, cobrar a sociedade do nosso respeito vai nos fazer muito maior. Nós temos ainda muito a conquistar. Nós estamos dando os primeiros passos no reconhecimento da nossa cidadania. Homofobia não, homofobia não, homofobia não, homofobia não. Com o chuma cheio, comecei a pensar Que eu me organizando, posso desorganizar Que eu desorganizando, posso me organizar Que eu me organizando, posso desorganizar Que eu me organizando, posso desorganizando, 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 posso desorganizando Legenda Adriana Zanotto